Vai, 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 vai Eu tô cantando e sei que ela tá carente Ela tá com a xerequinha, delicadamente Abra as pernas e fecha a perna, delicadamente Ela tá com a xerequinha, delicadamente Abra as pernas e a pirata, delicadamente Pode vir bem capiranha, sarrando no pau durão Ela vem jogando, ela vem jogando Vem jogando o porcetão Embra asada de verde, embra asada de copão Ela vem jogando, ela vem jogando Vem jogando o porcetão DJ Mandrake, 100% original E aí, Fael Detona Mais uma pedrada, hein, filha da puta O GW tá cantando e sei que ela tá carente O GW tá cantando e sei que ela tá carente Ela tá com a xerequinha, delicadamente Abra as pernas e fecha a perna, delicadamente Ela tá com a xerequinha, delicadamente Abra as pernas e a pirata, delicadamente Pode vir bem capiranha, sarrando no pau durão Ela vem jogando, ela vem jogando Vem jogando o porcetão Ela vem jogando, ela vem jogando Embra asada de verde, embra asada de copão Ela vem jogando, ela vem jogando Ela vem jogando, ela vem jogando Vem jogando o porcetão